Apoio Oral Único, por você, sempre o melhor. Prime Tech, Rua Orestes Prata de Beri 98, Centro Alto Oeste Chevrolet, transformando sonhos em conquistas. Vamos nessa, tamo junto, tamo chegando com o nosso pulseira de prata, vem comigo, vem, vem! Tudo isso e muito mais no meu, no seu, no nosso pulseira de prata, salve, salve, você de perto, você de longe, onde quer que você esteja. Vamos nessa, começou o nosso pulseira dessa quarta-feira, meiuca de semana. E aí, como é que tá? Como é que tem sido a sua semana até aqui? Espero que tenha sido das melhores, viu? Porque a minha, ó, topzera. E claro, recebendo essa energia positiva, e você que tá do outro lado do rádio, acompanhando a gente pela 106,5, você que tá do outro lado da TV, acompanhando a gente pela TVC, canal 13.1, é bom demais! E olha, é muito bom saber que você tá aí no meio de nós, bom saber que você tá do outro lado da telinha, acompanhando a gente. E vamos nessa, porque o nosso pulseira está no ar. E lógico que hoje eu quero almoçar com você. Então prepara mais um pratinho aí, põe mais água no feijão, dona de casa, que eu tô chegando e chegando pra te fazer companhia até uma hora da tarde com muita informação do setor policial, tá? E o negócio é o seguinte, você já pode participar com a gente, nosso WhatsApp na tela, pra você participar, tá bom? Então participa conosco e também você pode participar com a gente também através do nosso WhatsApp aqui, dito? Nosso WhatsApp 992-34-4539, tá bom? Participa, manda sua mensagem, claro que a gente vai responder você com muito carinho aqui no meu, no seu, no nosso pulseira de prata, tá? Você também pode participar com a gente nas nossas redes sociais, participa aí. Tá aí na tela pra você, Cultura TVC e JP News MS, tá bom? Vamos começando o nosso programa de hoje e olha só, atenção às principais manchetes. Cresce o número de casos de veículos incendiados em Três Lagoas, já já uma matéria especial quanto aos cuidados sobre isso. Também, idoso é preso por estupro após a própria criança gravar uma conversa sobre uma série de abusos, você vai ver em detalhes isso aí. E também, a Polícia Civil identificou o autor de um roubo e recuperou o aparelho celular que havia sido roubado. Essas e outras agora no nosso pulseira de prata que está no ar. E a gente já começa com esse caso que chocou toda a nossa região. Chocou Três Lagoas, chocou aqui a nossa região. A Polícia Civil de Brasilândia prendeu um idoso de 63 anos de idade suspeito de estupro. O crime foi contra uma criança de 9 anos de idade, que inclusive não suportando mais os abusos, ele acabou gravando uma conversa com o suspeito em que ele confessou uma série de abusos. A prisão foi realizada na tarde de ontem e de acordo com a Polícia Civil, a investigação do crime iniciou na semana passada, após uma denúncia anônima, informando que havia acontecido um caso como esse na cidade. E que inclusive esse mesmo senhor de 63 anos, ele era o próprio acusado de ter feito na época isso. E a criança, de apenas 9 anos de idade, registrou o diálogo dela com esse agressor. E na conversa, ficou claro para os policiais que a criança, ela vinha sofrendo os abusos constantes por parte do suspeito, que inclusive é uma pessoa próxima da família da vítima. Diante dessa informação, investigadores foram designados ali para apuração preliminar do caso e obtiveram informações indicando que a vítima poderia de fato estar sofrendo aí constantes abusos por parte então desse agressor. A polícia foi até o local, inclusive quando a polícia chegou ao local, ele estava dormindo. A polícia abordou ele ali, acabou prendendo ele e agora ele vai arcar com as consequências. O suspeito, como eu disse, foi preso na casa dele, não reagiu à prisão. E o conteúdo desse áudio, minha senhora, meu senhor, você que está acompanhando a gente agora nesse momento, o conteúdo desse áudio é estarrecedor. Durante ali pouco mais de 3 minutos de conversa, é possível concluir que o agressor, ele praticou uma série de abusos sexuais contra a vítima. Inclusive ele falava, esse crápulo aí falava, que a criança de apenas 9 anos de idade era a sua mulherzinha, né? Olha que barbaridade. Complicado. A polícia civil deve concluir o inquérito no prazo aí de 30 dias, com a oitiva da vítima, testemunhas também dos fatos, juntando aí as provas do crime, periciais. E a pena pra esse crime é de 5 a 15 anos de reclusão. Como eu falei, né? É complicado porque esse suspeito, ele já registra a condenação por crimes contra a dignidade sexual. Estava recorrendo da pena em liberdade. E aqui a gente chama atenção pra você que está acompanhando a gente nesse momento. Se você sabe que está acontecendo algum caso desse, próximo a você, ou até mesmo na sua casa, não fica com medo de denunciar, não. Denuncia, tá? As denúncias anônimas, como esta aí que permitiu a polícia civil esclarecer esses crimes e prender esse criminoso, podem ser encaminhadas aí anonimamente via WhatsApp. O telefone é 67 99919-5990. Vou repetir pra você. 67 99919-5990. Você pode mandar, a sua identidade vai ser mantida no sigilo, tá? Mas tem que denunciar. Se é complicado. Por enquanto, por enquanto ele é tratado, é tido como suspeito. Até o momento. Mas, como a polícia mesmo falou, né? Estão reunindo ali todas as provas, né? Estão reunindo ali pra realmente saber se de fato ele é realmente culpado ou não. Mas, ao que tudo indica, tem até o áudio que uma criança de 9 anos, 9 anos de idade, hein? A criança cansada de receber esses abusos sexuais foi lá e conseguiu gravar. E ela mesma, pra você ter uma ideia, ela mesma foi lá e denunciou. A polícia civil, então, vai concluir o inquérito num prazo aí de 30 dias, com a oitava aí da vítima. A oitiva, na verdade, da vítima, que é... e também as testemunhas dos fatos. E juntando as provas periciais, aí nós vamos saber se realmente esse homem, ele realmente praticou esse abuso. Mas, ao que tudo indica, as provas estão apontando para que ele tenha sido, sim, o autor desse abuso, né? E só pra lembrar que o crime varia de 5 a 15 anos de reclusão. E o que me deixa indignado é o fato de ser uma criança de 9 anos de idade. Isso é de se indignar, né? Você pai e você mãe que estão acompanhando a gente nesse momento, você pai e você mãe que estão acompanhando o nosso pulseira, né? Deve estar indignado assim como eu. Indivíduos como estes daí, que praticam esse tipo de ação, que são já reincidentes nesse crime, porque esse senhor de 63 anos aí, como eu disse aqui, ele já era reincidente, ele já respondia por abuso sexual contra criança, contra menores de idade. Ele voltou a praticar segundo, né? Ao que tudo indica, esse ato em Brasilândia. Agora, a polícia vai tentar aí juntar a prova pra colocar esse rapaz, esse indivíduo aí, esse crápulo lá na cadeia onde ele tem que ficar. É complicado, né? É complicado, ó, a gente não queria trazer matérias assim no pulseira, mas infelizmente a gente tem que trazer pra mostrar a realidade, o que tá acontecendo realmente. Então você pai e você mãe, toma cuidado com o seu filho e com a sua filha, né? Converse, tenha um diálogo dentro de casa, porque muitas vezes esses indivíduos aí, eles praticam essa ação, eles praticam esse tipo de crime e muitas vezes eles ameaçam a vítima, ou seja, ameaça a criança. Olha, se você contar pra sua mãe, se você contar pro seu pai, ou se você contar pra alguém, eu vou matar a sua mãe, eu vou matar o seu pai, eu vou, sabe? Eles agem dessa forma. E aí a criança com medo muitas vezes, né? Ela não denuncia, ela não fala. Então você que tá acompanhando a gente, você pai e você mãe, observa a sua atitude do seu filho, né? Observa como é que ele tá dentro de casa. Qualquer atitude suspeita, chega, conversa, né? Porque esses indivíduos aí, eles têm que ser presos. E quando cai dentro da cadeia, quando estuprador cai dentro da cadeia, o negócio é feio, viu? Principalmente, como o Ricardo mesmo falou, principalmente pedófilo. Quando cai na cadeia, a lei dos presos lá dentro é complicada, né? Vamos acompanhar esse caso de perto e vamos trazer todos os detalhes aqui no nosso pulseira de prata. E olha, somente nesta semana, o Corpo de Bombeiros foi acionado pra atender duas ocorrências de incêndios a veículos. Tudo isso, na maioria das vezes, pela falta de manutenção nos veículos. Nós, hoje produzimos uma matéria, ontem eu tinha falado sobre isso, que nós iríamos trazer essa matéria hoje no pulseira, comprometido. Vou trazer essa matéria pra você com alguns cuidados que você tem que tomar pra que você não seja a próxima vítima. Põe na tela do pulseira, vamos lá. Imagem impressiona. Um veículo que após uma pane pegou fogo em três lagoas. E cenas assim estão se tornando frequentes na cidade. Somente nesta semana foram dois casos de incêndios a veículos, o que levanta uma bandeira de atenção aos proprietários. O Júnior é dono de uma automecânica e, segundo ele, uma das maiores causas de incêndio em veículos é a desatenção quanto à manutenção do carro, o que pode custar muito caro no bolso do motorista. O que é causando esse tipo de problema, na maioria das vezes, é falta de manutenção veicular, tá? O principal motivo de incêndio hoje é por combustível e pane elétrica, tá? Então, combustível adulterado, uma falta de manutenção, uma peça não homologada pro seu veículo ou você deixa ele muito tempo sem fazer revisão. Pode ocorrer esses incêndios. De acordo com ele, uma das precauções que os motoristas podem ter para evitar esse tipo de problema é evitar peças que não sejam homologadas e até mesmo tomar cuidado com a qualidade dos combustíveis no abastecimento. Para se prevenir, fazer manutenção a cada 10 mil quilômetros ou 6 meses, tá? Evitar peças adaptadas que não sejam homologadas pelo fabricante, tá? E tomar cuidado também bastante em combustíveis. Os combustíveis hoje, adulterado, ele estraga muito as mangueiras e dutos que transportam esse combustível. Ocorrências como estas têm se tornado corriqueiras aqui em Três Lagoas. De acordo com o Corpo de Bombeiros, uma das principais causas que ocasiona esse acidente é a falta de manutenção nos veículos. De acordo com o comandante do 5º Grupamento de Bombeiros Militares de Três Lagoas, Fábio Mera, é necessário que o motorista leia e revise o manual do automóvel para se prevenir contra eventuais panes e até mesmo em caso de incêndios. Os veículos automotores são equipamentos que necessitam de manutenção. E o manual de cada equipamento, cada veículo, possui ali o tipo de manutenção e o prazo que deve ser feito. Então a melhor situação para incêndios em veículos automotores é a prevenção. Garantir que o seu sistema elétrico do carro, a parte de mangueiras, onde haja o transporte do líquido inflamável, o combustível, esteja em condições. Muitas vezes tem que trocar isso com o tempo. O manual fala dessas revisões. Então o importante é isso. Antigamente nós tínhamos os extintores de incêndio nos veículos automotores. Hoje não é mais uma exigência. Algum veículo que tenha, tem que se observar ali no rótulo do extintor, é possível utilizar, mas é combate. Quando se tem um incêndio no veículo, as nossas estatísticas apontam para que ele toma todo o veículo com muita rapidez. Então a melhor prevenção ainda é a manutenção. Segundo o comandante, além de toda essa precaução, em caso de incêndio é necessário que o motorista acione imediatamente os bombeiros e nunca tente medidas extremas, o que pode ocasionar acidentes ainda maiores. Inclusive, se houver um incêndio num veículo, chame imediatamente o Corpo de Bombeiros Militar pelo telefone 93. Abrir o capu de qualquer forma, ou querer fazer um combate de maneira inadequada, pode gerar inclusive uma explosão ambiental. Se houver ali um vazamento de combustível, um vapor de líquido inflamável, os vapores inflamáveis que o líquido inflamável solta, isso pode gerar um incêndio. É, realmente são os cuidados que nós temos que ter, né, você que tem veículos aqui em Três Lagoas, não só em Três Lagoas, né, mas em todo o Brasil, tem que tomar muito cuidado e se atentar contra isso, que realmente, quando acontece um incêndio, né, primeira coisa é o motorista ir lá e tentar abrir o capu. Não, não pode, né, tem que ligar imediatamente para os bombeiros. O problema é o seguinte, né, que também o cara vai ficar lá esperando o veículo queimar, ele vai tentar procurar uma saída, e muitas vezes nessa saída acontece aí de acontecer um acidente maior, né, então tem que ficar ligado, tem que tomar cuidado, tem que fazer a manutenção, a precaução ela tem que vir em primeiro lugar. Então você viu aí, né, é necessário levar o carro de mês em mês aí para fazer aquele check-up, para dar aquela revisada. Ah, Rodrigo, mas dói no bolso. Dói no bolso, mas você viu aquela cena do veículo ali todo incendiado, todo queimado, né? Mas vale você gastar um pouquinho para você fazer a manutenção do que vale perder todo o veículo ali, como foi o caso desse incêndio que aconteceu ontem pela manhã aqui em Três Lagoas. Então fica aqui a nossa dica para você. Procure um especialista, procure um mecânico de confiança, vai lá, fala, ó, quero fazer um check-up aqui, o que você faz para mim, né? Tem muitos mecânicos bons aqui em Três Lagoas, sim. Então vai lá, procure um mecânico de sua confiança, faça esse check-up, para quem sabe você possa evitar que esse tipo de incidente aí possa acontecer com você e você não perca o seu veículo. Vamos seguindo com o nosso pulseiro, a gente corre o grupo de comunicação que sorteia R$ 1.200 toda sexta-feira. Claro que é o grupo RCN de comunicação e atenção, hein, nesta sexta-feira, meio-dia, tem mais um sorteio. Eu já falei aqui, vou falar de novo, viu, produção? Ó, ganha quem compra nas empresas parceiras, ganha o vendedor e ganha você. Você que está acompanhando a gente, você que acompanha a TVC, você que acompanha as nossas rádios aqui, atenção, hein? Você quer participar? Você quer concorrer aí aqui, então? Você enviou sua self? Não enviou ainda? Você não enviou sua self ainda? Rapaz, faz assim, ó, você vai fazer o seguinte, você vai tirar uma foto da TV, você aí na frente da TV e vai enviar sua self para o nosso WhatsApp, o 992-34-4539, tá? Aí você vai recebendo o seu telefone, um link, vai abrir o formulário, você preenche esse formulário com os seus dados e você coloca a senha de um dos nossos programas. A senha do pulseiro de prata é França e também Digimac, tá? Então você vai colocar lá França ou cadastrar com França ou cadastrar com Digimac, beleza? E ó, daqui a pouquinho, no final do programa, nós vamos pré-sortear aqui um nome. Esse nome aí, pré-sorteado, vai concorrer, então, na sexta-feira aos Quinhentão. Então, rapaz, Quinhentão, hein? É bão demais dar conta. Claro, é mais uma promoção, mais um, na verdade, mais um presente do Grupo RCN de Comunicação pra você. Rapaz, hoje tá difícil, hein? Eita, o que tá acontecendo, meu Deus? Vamos nessa. Ó, deixa eu aproveitar pra mandar um abraço ao pessoal aí, a todos os nossos parceiros que estão com a gente nessa promoção. Multisoldas, Depósito de Gás Avenida, Ótica Especializada, Sete Farma, Digimac, PJ Performance Auto Center, Depósito de Gás ao Gás, Posto BRNK e também Paraty, Trilhas da Amazônia, Touareg Serviços, Alto Oeste Chevrolet Consórcios, WCA Ferragens, Rio Piscinas Três Lagoas, RKM Máquinas, Ótica Bambu Brasil e Autopeças Mercenova. Claro que é uma promoção com o carimbo do Grupo RCN de Comunicação, mais um golaço de promoção nosso aqui e claro que é um presentão pra você, né? Só o Grupo de Comunicação RCN que sai com essas promoções, que dão presentes, dão brindes e ó, é R$ 1.200,00 pra ti, cara. Participa conosco, tá aqui ó, manda sua selfie, 992-34-45-39, vamos lá pra nossa selfie do dia, a nossa selfie maravilhosa, a nossa selfie de milhões. Eu, não, não vou hoje, eu não vou, não vou prender não, o casaco, vamos lá? 3, 2, 1, tirou, vai lá. Então manda pra gente, tá? Tá aqui ó, 992-34-45-39, ó, não precisa ficar com vergonha de se colocar na frente da TV não, tá? Eu não preciso aparecer, quem precisa aparecer é você. Então você faz aqui ó, vai na frente da TV aqui, ou, né? E manda aqui ó, pá, tirou, já manda pra gente nesse WhatsApp aqui, 992-34-45-39 e boa sorte pra você. Daqui a pouquinho tem um sorteio, hein? Daqui a pouquinho, então participa, manda sua selfie. E olha, durante o patrulhamento, a polícia militar flagrou um motociclista que estava incondicional e além de estar incondicional, ele tava com drogas também lá. O Jean Martins tem todos os detalhes, enche a tela do Pulseira, vamos lá. Olá, muito boa tarde a todos que acompanham o Pulseira de Prata, boa tarde a você, Rodrigo. Olha, de acordo com a ocorrência, policiais militares realizavam um patrulhamento por volta das 17 horas de ontem, ali pela rua Bruno Maranhão de Farias, no bairro Santo Antônio. Momento em que os agentes visualizaram o autor, o homem de 28 anos, conduzindo uma motocicleta e amarra factor de cor vermelha no município de Castilândia, onde os policiais constataram que a placa de identificação da motocicleta apresentava em mau estado, o que chamou a atenção dos mesmos. Sendo então dada a ordem de parada e realizada a abordagem ao condutor e verificado que o veículo apresentava débitos de licenciamento e IPVA. Durante a revista, os agentes localizaram em uma pochete que estava na cintura do autor uma porção de maconha. Questionado, o homem de 28 anos relatou que era para seu consumo pessoal. Diante do Soares foi dado voz de prisão por porte de droga para consumo e o mesmo conduzido à delegacia de polícia civil para as providências cabíveis. Foram tomadas também as medidas administrativas pertinentes à moto em situação irregular. E ainda, de acordo com a polícia, o autor encontrava-se em regime de condicional. E agora vai responder por essa porte de droga e, mais uma vez, se encontra à disposição da justiça. Estava tudo errado, né? Estava tudo errado ali. Tinha tudo para dar errado. E deu errado, né? Complicada a situação desse indivíduo aí lá em Paranaíba, minha bela e bonita Paranaíba. Ô, Jean Martins, obrigado pela audiência aí, pessoal de Paranaíba. Valeu, Jean. Obrigado pelas suas informações. Ó, nós vamos fazer o seguinte. Daqui a pouquinho eu vou trazer informação para você, uma informação praticamente igual a essa daí, tá? De uma apreensão que a polícia realizou aqui de uma motocicleta, mas a motorista, a condutora da motocicleta, ela estava bêbada. É, meu querido, estava dando um rolê pela cidade bêbada. É já, já, aqui no meu, no seu, no nosso Pulseira de Prata, que volta dentro de instantes. Pulseira de Prata Você já sabe o quanto eu admiro e confio na Oral Unique. Ela está comigo não só cuidando da minha saúde, como também da beleza do meu sorriso. Na Oral Unique, você faz seus implantes em uma clínica premium, completa, com todo o conforto e com a máxima qualidade e total segurança. Implantes dentários. É na Oral Unique. Agende já a sua avaliação. Oral Unique. Por você, sempre o melhor. Grupo RCN e 067 Vinhos apresentam RCN em Ação 2022. Se você quer entender melhor o mercado financeiro, a nossa macro e microeconomia, nosso encontro será no dia 17 de agosto com Teco Medina. Faça sua inscrição pelo nosso site, rcn67.com.br, barra RCN em Ação. Patrocínio 067 Vinhos, da experiência à descoberta, tudo pelo vinho. Fama Sul, Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul. Fundação Dom Cabral, pós-graduação em gestão de negócios. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Suzano, renovar a vida a partir da árvore. Unigrã Educacional, 45 anos de histórias de sucesso e sistema OCB-MS. Grupo RCN, em Ação pelo Avanço Econômico do MS. Juntos, a gente faz a diferença. De segunda a sexta, 11 da manhã, na TVCHD, você fica muito bem informado no TVC Agora. Tudo o que foi e o que será notícia em Três Lagoas, no programa oficial do seu almoço. É isso mesmo, meu povo. Estou de volta ao comando do TVC Agora, sempre às 11 horas, na sua TVC. Informação, notícia e, claro, a sua participação. TVCHD, canal 13.1 e também na Cultura FM. Te espero. Apoio, Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida. Giga Três Lagoas, a gigante do seu lar. Casa das Cores, Casa com Você, MS Cap. Acompanhe os sorteios ao vivo, aqui na sua TVCHD. Todimo, a gente nasceu para construir. Odonto Company, paixão pelo seu sorriso. Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Bela Vista, condomínio residencial. More em um bairro planejado para você. Pulseira de Prata Estamos de volta com o nosso Pulseira de Prata. Vai mandando a sua foto. Já estou aqui para mandar um abração ao pessoal que está participando com a gente. Pessoal também que está na nossa live aí, vai participando, mandando a sua mensagem, compartilhando aí a nossa live, tá? Deixa eu aproveitar aqui, mandar um beijo especial, pessoal, lá no Jardim Alvorada. Estão sempre ligadinho aqui nas notícias do Pulseira de Prata, tá? Obrigado. O pessoal está falando aqui, eu não sei por que o pessoal está falando assim, uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Por quê? O Flamengo ganhou ontem, diretor. Ganhou, né? O Flamengo ganhou ontem. Aí sim. 2 a 0. Em cima de quem? Do Liga. Ah, não acredito. Em cima do Corinthians? Ah, então tem que soltar o hino do Flamengo aí. Ah, meus amigos flamenguistas, como vocês fizeram o meu dia feliz. Obrigado, obrigado. Olha que hino maravilhoso do Flamengo. Olha isso, ó. Melhor ainda, né? Em cima do Corinthians, ó. Uma vez Flamengo, ó. Sempre Flamengo. Flamengo sempre. Ah, rapaz. E olha que nem flamenguistas eu sou. Né? Mas eu estou brincando. Eu gosto dos nossos amigos corintianos, viu? Um abraço a todos os nossos ouvintes e telespectadores corintianos. Só que, ó. Uma vez Flamengo. Flamengo até o rei. Estão com a cabeça inchada hoje, né? Ê, rapaz. Não, mas tá bom. Tá bom. Tá bom. Ó, continua participando com a gente. Pode tirar. Pode tirar o hino já. Tira o hino. Pode tirar o hino, tá? É. Foi só uma moralzinha pros flamenguistas aqui. Também não pode dar muita moral, não. Porque talvez o São Paulo vai pegar eles aí depois, né? E aí vai ser complicado. Eu vou ter que me, né? Vamos deixar quieto, né? Vamos deixar quieto. Ó, vamos seguindo com o nosso programa. E atenção, hein? A polícia militar prendeu uma motocicleta na noite de ontem, no centro aqui de Três da Goas. De acordo com a PM, ao realizar uma ronda ali pelo centro da cidade, os policiais avistaram uma motocicleta em atitude suspeita. Tava ali na contramão na Olinto Mansinha. A polícia falou, opa, na contramão? Vamos abordar. Ao realizarem a abordagem, os policiais constataram que a condutora não possuía CNH. E o que agravava mais a situação dela? Ela estava bêbada, dirigindo bêbada, de acordo com o boletim de ocorrência. A polícia, então, fez ali a abordagem. O passageiro que estava com ela era o proprietário da moto. E com ele, os policiais encontraram uma porção de maconha no bolso. Aí complicou ainda mais a situação. O veículo foi encaminhado ao pátio do Detran. E eles foram conduzidos, então, encaminhados à delegacia aqui da cidade de Três da Goas. Agora, o que está na cabeça do cidadão também, né? Porque eu vou te contar uma coisa. Vai dirigir sem CNH. Meu irmão, se não tem CNH, não pega veículo para dirigir. Está pedindo para ser multado. Está pedindo para o veículo ser apreendido, meu. Não tem CNH? Não de, pô, não tem CNH, eu não vou dirigir. E ainda mais, bebeu, não dirija. Estava errado três vezes. Errado porque a condutora estava sem CNH. Não pode, de acordo com o Código Brasileiro de Trânsito. Errado porque estava bêbada, de acordo com o boletim de ocorrência, de acordo com o que a polícia militar disse. Também errado. E o terceiro, porque o dono da moto estava na garupa e ainda estava com droga no bolso, de acordo com a polícia. Aí complica a situação. Me ajuda aí, né, meu irmão? Me ajuda aí. Como é que eu vou... Não tem como nem falar. Não, mas, né, tem que dar uma colher de chá, porque estava sem CNH. Mas, não! Sem CNH, não pode. Eu não tenho CNH? Não vou dirigir. Não vou pegar o veículo. Pelo amor de Deus, gente, vamos ter consciência também, né? Vamos ter um pouquinho mais de consciência. Como eu falei, eles foram conduzidos, então, a delegacia e a moto foi apreendida ao pátio aqui do Detran, da cidade de Três da Goa. Perdeu a moto, né? Perdeu a moto de graça. É isso que aconteceu. Gente, vamos falar de coisa boa também, ó. Eu quero dar uma dica para você que está acompanhando a gente. Atenção. Você que está em casa, você que, de repente, não sorri mais, está com aquela vontade de dar um sorrisão, mas está faltando dente aí na sua boca, ó. Eu tenho uma dica especial para você. Ora Única Implantes, você de Três da Goa e de toda a nossa região, você tem que agendar a sua avaliação. Isso mesmo, ó. Profissionais capacitados para atender você. E o que é mais bacana, a Ora Única completou dois anos aqui em Três da Goa. São dois anos de história. São dois anos de profissionalismo. É a maior clínica odontológica, a maior rede odontológica que cresce no Brasil inteiro, tá? Não tem para ninguém. Ora Única Implantes aqui em Três da Goa. Olha só o recadinho que eu tenho para você. Eu não, que a Cláudia Raia tem para você. Roda lá. Sabem o quanto eu admiro e confio na Oral Únic? Ela está comigo não só cuidando da minha saúde, como também da beleza do meu sorriso. Na Oral Únic, você faz seus implantes em uma clínica premium, completa, com todo o conforto e com a máxima qualidade e total segurança. Implantes dentários. É na Oral Únic. Agende já a sua avaliação. Oral Únic. Por você, sempre o melhor. Vou falar um negócio para você. Nessa eu confio, viu? Nessa eu confio e deposito a minha confiança. 100%. Assinatura do Rodrigo Lucas lá. Tá bom? E pode chegar lá, você que está procurando um implante dentário, está procurando aí um tratamento, pode chegar lá, fala com o pessoal da Oral Únic. Eles vão atender você com muito carinho. Pode falar que viu aqui no Pulseira de Prata, já vai ganhar um descontão especial aí. Beleza? Vai lá, fala com o doutor Guilherme. Doutor, o negócio é o seguinte, falei com o Rodrigo lá, tá? E ele pediu para eu vir aqui. Pode chegar lá, ó. Advogado Rosário Congro, 3.160. Telefone está na tela para você. 999-940-909. E o 3522-0909. Oral Únic. Implantes em Três da Goça. E olha, mais uma ocorrência relacionada a acidentes de trânsito em Três da Goça. Dessa vez envolvendo aí um carro e uma moto, ali na rua Engenheiro Elviro Mário Mancini, cruzamento com a rua David Alexandre de Souza. De acordo com a PM, ao chegar no local, uma das partes aí, o condutor do veículo, esse Fiat Weekend, ele disse que trafegava pela rua David Alexandre de Souza, ele ia sentido bairro Vila Nova ao Jardim Alvorada, quando foi realizar o cruzamento ali da rua Engenheiro Elviro Mancini. Devido à luminosidade, ele não viu a motocicleta na sua preferencial e acabou batendo contra ela. O SAMU foi até o local, prestou os devidos atendimentos aí. Agora a gente chama atenção aqui para você motorista, para você motociclista, para você que tem o seu carro. Gente, vamos ter prudência no trânsito aqui em Três da Goça. Não dá. Tem aumentado em muitos índices de acidentes aqui na nossa região. Então é importante que você se conscientize, tá? E por falar também em acidentes, a gente teve mais um acidente registrado aqui, tá? Na rua Duque de Caxias, no Jardim São Jorge também, onde um coletor de lixo acabou atravessando a frente da moto e acabou sendo atropelado. É complicado, né? Até quando nós vamos ficar falando desses índices de violência que acontecem aqui, de violência no trânsito, né? Que acontece aqui na cidade de Três da Goça. Complicado. Esse é o caso aí do motociclista que acabou atropelando. Esse profissional que estava aí trabalhando, ele desceu do caminhão e acabou sendo atropelado, né? Complicado aí a situação. Vamos fazer o seguinte, vamos para o sorteio então? Vamos para o sorteio. Você que participou, você que interagiu aqui na nossa programação. Sorteio do Pix Verde e Amarelo. Era mais o maior sorteio do que então, ainda não. Calma, hoje eu vou pré-selecionar uma ouvinte ou uma telespectadora ou um telespectador que participou com a gente hoje aqui no programa. Vamos lá? Foi para mim na tela aqui, rupamos os tambores. 3, 2, 1, foi. Gelva Aparecida Barbosa de Souza, lá do Jardim Maristela. Um beijo para vocês do Jardim Maristela, que estão sempre ligadinhos com a gente aqui, ligadinhos aqui no nosso pulseira de prato. Um beijo para vocês, tá bom? Não temos tempo mais para nada. Beijo no seu coração. Volto contigo amanhã, quinta-feira. Pertinho, pertinho do fim de semana, contigo trazendo mais uma edição do nosso pulseira de prata aqui pela TVC e também pela Cultura 106,5. Um abraço, a gente se fala, a gente se vê. Tchau, tchau. Apoio Oral Únique. Por você, sempre o melhor. Prime Tech. Rua Orestes Prata, Tiberi 98. Centro, Alto Oeste Chevrolet. Transformando sonhos em conquistas.